Com a volta às aulas presenciais, aumentou o número de casos de violência nas escolas da macro-região. Em Ribeirão, alunas ficaram feridas com o estouro de bombas dentro de uma unidade estadual que fica no bairro Dom Miele. A mãe de uma das alunas atingidas pelo estouro das bombas conta que a filha está assustada e com a audição ainda prejudicada. Ela ficou dois dias sem ouvir direito e com muita dor. Passou por atendimento e está sendo medicada. A dor era muito intensa, ela ficou desesperada por conta da dor e também o abalo psicológico e surda do ouvido direito. Hoje está um pouco melhor porque eu estou correndo com ela com a medicação, com os especialistas, porém ela está com medo de ir à escola, está traumatizada. A estudante não quis aparecer, mas temos o áudio dela no dia em que foi atingida. O barulho é muito alto, muito alto. Dói muito o ouvido. Eu achei que eu ia morrer porque eu vim fazer uma massa subindo e eu achei que eu ia morrer no estômago. Não deu tempo de colocar a mão no ouvido. O caso aconteceu na escola estadual Dr. João Palma Guião, no bairro Dom Miele, em Ribeirão. Foram quatro dias de bombas no refeitório durante intervalo, próximo do estacionamento de professores, corredores e demais áreas comuns. Quem estaria fazendo isso? Colegas de sala, alunos que eu não sei o que eles estão pensando que a escola é, né? Segundo informações, eles tumultuam a sala de aula, impedem o professor de conseguir ministrar suas aulas ali. Eu espero que seja tomada providência, sócio-educativas, alguma coisa assim, para que eles não façam mais e que sirva de exemplo, para que isso não aconteça em outras escolas. Porque a minha filha saiu prejudicada, as aulas saíram prejudicadas, outros alunos também saíram prejudicados. Eu não sei se a minha filha vai perder parte da audição ou não. Dois dias depois da filha da Michelle ter o ouvido atingido, uma outra aluna teria sofrido uma lesão no tímpano com sangramento e está com a audição prejudicada. Os estudantes, suspeitos de soltarem as bombas, estão suspensos da escola até o dia 28 de abril. A suspensão é uma medida paliativa, né? Tudo bem, ela vem mais como algo punitivo, mas essas crianças precisam receber orientação também. Não adianta só impor esse tipo de castigo a elas, sem que elas se conscientizem e internalizem aquilo que elas fizeram de errado. Esse não é um caso isolado. Outras escolas da macro região também têm registrado violência. Em Américo Brasiliense, uma professora foi denunciada por suspeita de planejar agressão, junto com outros estudantes, contra uma adolescente. O motivo seria um questionamento da vítima do porquê ter levado falta na lista de presença. Em Araraquara, uma educadora teria amarrado na cadeira um menino de 11 anos e usado fita para prendê-lo no encosto. A alegação foi de que ele não parava quieto, mas depois ela pediu desculpas e justificou que foi brincadeira. Em Matão, uma briga entre alunos virou pancadaria e foi preciso chamar a polícia para separar os envolvidos. Todos os casos estão sendo investigados. Para este educador, o retorno às aulas presenciais aumentou a violência nas escolas. Essa dificuldade de relacionamento interpessoal, essa inteligência emocional, parece que se perdeu também um pouco durante esse período que as crianças ficaram afastadas da escola. Então a gente está vendo agora culminando nessa falta de empatia e nesses conflitos no dia a dia, no cotidiano das escolas. Como resolver isso? Pois é, acho que a primeira coisa é que começa pela própria escola, começa pelo próprio gestor escolar em assumir que aquela unidade de ensino tem um determinado problema, como no caso o problema da violência escolar. A partir do momento que ele não nega, que ele assume o caso, ele pode contar com toda uma rede de apoio. É um pedido de socorro, literalmente, que não é culpa da escola o que está acontecendo, mas é responsabilidade da escola tentar resolver. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria Estadual da Educação não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora, ao vivo, Thaísa Pinheiro traz mais informações. Thaísa? André, essa é uma triste realidade. Nós vamos conversar mais uma vez aqui hoje com a Anitta Carvalho, que é psicopedagoga. Doutora, teria alguma explicação aí para o aumento da violência nas escolas públicas após o retorno das aulas presenciais? Boa tarde. Boa tarde. Eu não diria uma explicação, mas existem vários motivos que podem estar influenciando esse aumento da violência. A violência, na verdade, ela já vinha acontecendo e com esses praticamente dois anos de parada de tudo, parece que houve um grande apagão. Então, as pessoas perdendo, assim, os sentidos, os valores, os princípios, mas o que é certo é sempre certo e o que é errado, sempre errado. Então, não há uma explicação. Só que houve uma grande mudança. As pessoas viveram um pânico nesses dois anos. Então, muitas coisas precisam ser agora colocadas nos seus devidos lugares. E no caso das bombas que prejudicaram aí a audição de alunas, os estudantes suspeitos foram suspensos até o dia 28, né? E o que deveria ser feito após isso, doutora? Eu vejo que após isso, e até nem tanto após isso, mas já nesse período de suspensão, os alunos, eles precisam de um processo, passar por um processo socioeducativo, sim, para eles entenderem que todo ato há uma consequência. Então, tudo que nós fazemos, toda atitude que nós tomamos, vai ter uma consequência. E o que nós, muitas vezes, vemos é que essas consequências, elas não influenciam em nada na mudança de comportamento. Então, eu vejo que é necessário, sim, algo um pouco mais profundo em relação ao que vai vir depois. É, além do aumento de casos, a gente viu que os tipos de violência nas escolas estão cada vez mais graves. Como que o Estado, o município, devem controlar essa situação de fato? Eu vejo que já passou da hora, mas é importante que tanto o Estado como o município, enfim, o público, o governo, que ele possa promover reuniões, debates, mas que não fiquem apenas na conversa, mas que dali saiam algumas medidas, algumas políticas, sim, para a educação. Então, promover esse debate com os profissionais da área, sim, mas também e principalmente com as famílias, que haja uma integração. Isso é muito importante. E na matéria, nós mostramos exemplos que aconteceram em escolas estaduais envolvendo, inclusive, professores. É uma situação muito grave, né? É, eu vejo que isso, eu não consigo nem uma palavra para nomear isso, mas eu digo que é lamentável que isso tenha ocorrido. Então, é importantíssimo esse diálogo, esse envolvimento de todos os profissionais envolvidos, porque isso não pode acontecer. Anitta, obrigada mais uma vez pela sua participação no Jornal da Clube. Eu volto daqui a pouco com outras informações. André. Combinado, Thaisa Pinheiro. Até já, então.